Olá meus amigos, para quem trabalha com scanner já deve ter fuçado aí no caminhão aí e visto esse sistema aqui ó, que é o split alto e split baixo né, deixa ele estabilizar aqui o painel que eu vou mostrar para vocês, tem muitos mitos aí sobre isso aí, mas na verdade existe só uma função né, estou falando scanner automatizada opticruiser, que é esse que tem essa alavanca aqui do lado, então com você com ele ligado, a chave ligada, você segurar essa alavanca para baixo, você vai ver lá ó, split baixo, e se você trazer alavanquinha aqui e segurar um pouquinho, você vai ver lá split alto, para que serve isso aí gente? Tem muita gente aí dizendo que é, ai eu coloquei no split alto aí o caminhão, nossa, andou para caramba, aumentou a velocidade, ficou super top, e eu coloquei no split baixo, nossa o caminhão aumentou o torque para caramba, subiu para caramba, isso é mito gente, isso aí não existe, esse split alto, split baixo, nada mais é para caminhões que tem tomada de força, ou seja, o que é tomada de força aí? É caminhões que carregam um vasculante, tipo caçambão, aquele cebolão e outros veículos que tem tomada de força, então se você tá com o caminhão carregado, e vai descarregar ele, que é uma mercadoria muito pesada, tipo uma areia compactada, ou um barro compactado, para que você tenha mais lento, mais fácil você descarregar, você usa um split baixo, e se você tiver vazio, quer baixar a caçamba mais rápida, mais alta, com uma eficiência melhor, você coloca no split alto, ele só serve para isso, caminhão que não tem tomada de força, não trabalha com cebolão, caçamba, essas coisas que tem aquela tomada onde vai vascular, ele não significa nada, não serve para nada, então tira esse mito aí de que o split alto, split baixo, é para aumentar a velocidade, aumentar a torta, essas coisas, não existe, esse split alto, split baixo, baixo, essa configuração é somente para veículos que tem tomada de força, ou seja, uma caçamba que vascula, um cebolão, outro tipo de veículo que tenha essa configuração, tirando isso ele não altera em nada o veículo para no dia a dia normal de um veículo que trabalha com outro tipo de configuração, então split baixo, você está com a caçambona aí, uma terra muito compactada, muito demorada para você descarregar, você usa o split baixo, lembre-se, veículo com tomada de força, é uma configuração diferente, não é esse veículo, não é para normal, split alto, se você está aí com o veículo leve, vazio, a caçamba está vazia e tal, você utiliza o split alto, e é isso aí, não tem muito mais que falar, e tem algumas coisas mais técnicas aí, mas acho desnecessário falar, então é mito você usar, aqui ó, é a alavanquinha, né, subiu, olha lá, split alto, aqui, segurou para baixo, split baixo, é para veículos que tem tomada de força, beleza? Espero ter ajudado alguém, e se você gostou dá um joinha no vídeo aí, valeu, obrigado galera!